Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Eu espero que esteja tudo tranquilo com você e com a sua família. Bem, vamos continuar agora o nosso curso de eletromagnetismo. Nós estamos chegando no final do capítulo 8 do nosso livro, né? E aí, estão faltando alguns assuntos, eu vou colocar esses assuntos para vocês agora nessa aula. E amanhã, na aula da quarta-feira, a gente faz uma aula de exercícios, certo? Então, acho que eu vou colocar dois ou três vídeos para vocês hoje e amanhã a gente faz a aula de exercícios para a gente finalizar esse capítulo 8. A lista já está para vocês faz um tempinho, né? Lá no CIGA. Então, respondam essa lista, façam essa atividade, tá? E aí, a gente chega um pouco mais próximo da data da nossa prova. Ok? E aí, temos um pouquinho do capítulo 9 depois, enfim. Essas são as coisas para o futuro. O que é que nós vamos ver nesse vídeo? As condições de fronteira. O que a gente chama de condições de fronteira, né? Em campos eletrostáticos e também aqui, a gente vai ver em campos magnetostáticos. Então, em campos magnetostáticos. Então, quais são as condições de fronteiras magnéticas? Imagine que nós temos aqui duas regiões do espaço. E uma região do espaço possui uma certa permeabilidade magnética Mi1. Enquanto a outra região do espaço possui uma certa permeabilidade magnética Mi2. Beleza. Então, se nós temos um campo magnético, vamos dizer que seja um campo, um vetor densidade de fluxo magnético, V. E esse campo se propaga, né? Vamos dizer que ele foi gerado por uma distribuição de correntes em qualquer ponto aqui do espaço. O que acontece com esse campo quando ele atravessa esta fronteira? Por isso que a gente chama de condições de fronteira. Aqui eu vou ter um B2, né? Quando ele atravessa essa fronteira, ele pode sofrer uma alteração. E transformar-se em um campo B1, que é ligeiramente diferente de B2. Então, é isso que a gente vai estudar com as condições de fronteira. Da mesma forma como a gente fez lá para campos eletrostáticos. Usando a lei de Gauss. Aqui, no caso, é a lei de Gauss para o eletromagnetismo, né? Então, especificamente, a lei de Gauss para o eletromagnetismo indica que o fluxo magnético, então, a integral BDS ao longo de uma superfície S fechada, esse é o fluxo magnético, é sempre igual a zero, tá? Isso é o caso porque nós não temos monopólos magnéticos e porque o campo magnético não diverge em nenhum ponto. Esse tipo de imagem, esse tipo de criação, é típica do campo elétrico. Os campos magnéticos são campos que rotacionam em torno das correntes, né? Então, obviamente, por conta do Teorema da Divergência, esta integral que tem que ser sempre igual a zero. Beleza. A gente chama essa lei de lei de Gauss do magnetismo, como a gente tem feito ao longo desse capítulo. Além disso, a gente vai usar a lei de Ampere, que indica que a circulação do campo magnético HdL é igual à corrente envolvida por esse laço. Então, aqui vai ser uma linha L fechada. Beleza. Então, vamos tomar primeiro esta condição de que a integral de BDS é igual a zero. Então, permita-me redesenhar. Permita-me redesenhar isso aqui. E vamos colocar aqui como caso 1. Então, observando a lei de Gauss para o magnetismo. Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho mais bonitinho, né? Já que é importante fazer isso. Então, vamos dizer que aqui existe uma permeabilidade magnética B1 e aqui existe uma permeabilidade magnética 2. Beleza. Qualquer que seja o nosso campo, vamos dizer que aqui existe um campo B2. A gente pode dividir esse campo B2 em duas componentes ou três componentes. Aqui no nosso caso, só importa duas componentes. A primeira delas é o que a gente vai chamar de componente tangencial. A gente vai dizer que ele é um B, aqui índice 2, T. Então, é a componente transversal... Desculpa, é a componente tangencial. E nós vamos ter, obviamente, uma componente normal B2N. Como é que a gente pode encontrar essas duas componentes? Digamos que a gente tenha definido um vetor AN que aponta na direção normal desta interface, essa superfície que separa as regiões em que a gente tem uma permeabilidade magnética 1 e uma permeabilidade magnética 2. Então, B2N, a componente normal, vai ser quem? Aliás, ela não é um vetor unitário, né? Ela é um vetor normal, né? Quer dizer, normal não, é um vetor comum. Quem é que vai ser? Se eu pego o meu vetor B2 e faço o produto interno AN, eu estou encontrando que valor é esse aqui. Esse é o valor da projeção de B2 na direção da normal. Então, o módulo desse produto interno aqui, esse produto interno aqui já é o módulo, é a projeção de B2 em direção AN. Como B2N é um vetor, esse vetor tem que apontar em alguma direção. Note que esse produto interno aqui dá um resultado escalar. Então, eu multiplico esse valor escalar pelo próprio AN para garantir que a direção é a direção apontada pelo vetor normal e o módulo desse vetor é a projeção de B2 na direção de AN. Como eu preciso garantir que BN mais B2T seja igual a B2, então, obviamente, a parcela tangencial será igual a B2 menos B2 normal. Então, eu estou subtraindo de B2 a componente normal. Então, encontrei aqui as minhas duas parcelas para o campo densidade de fluxo magnético. Vamos colocar aqui a lei de Gauss só para a gente deixar ela bonitinha aqui no nosso esquema. Beleza. Então, eu encontrei aqui a lei de Gauss para o magnetismo. Quer dizer, encontrei não, né? A gente já tinha. E aí, aqui estão as componentes normais. Então, vamos fazer o seguinte. Naturalmente, a gente também vai ter componentes para B1 para o vetor B1. Então, vamos dizer que existe aqui um vetor B1 e ele vai ter suas componentes normal e tangencial. Então, aqui B1 B1 normal e B2 desculpa, B2 eu queria B1 tangencial. Ok. Então, vamos fazer qual é o próximo passo? A gente vai colocar aqui na interface desses dois meios uma superfície fechada. Aqui é B1 vamos colocar de outra cor só para ficar bonitinho. B1 e B2 B2 Beleza. B1 e B2 Então, vamos fazer uma superfície fechada. A gente pode fazer essa superfície fechada da forma como a gente quiser, né? Mas tem algumas coisas que vão ajudar a gente a encontrar respostas. se eu estou separando a minha componente inormal e tangencial é porque tem alguma razão para isso porque a componente normal ela vai sofrer um certo efeito na diferença entre esses dois meios. Então, acho que faz sentido propor alguma superfície que por si só separe as componentes normais das componentes tangenciais. uma forma de fazer isso é o seguinte nessa minha superfície fechada eu vou ter algumas faces eu posso ter por exemplo três faces eu vou dizer que uma das faces é sempre normal e outras e as outras faces são sempre tangenciais a superfície eu posso fazer assim se eu construir um cilindro eu posso fazer isso dessa forma então vamos desenhar esse cilindro aqui para a gente ter ideia de como é que esse cilindro vai ser eu vou colocar uma superfície duas superfícies que são tangenciais aliás aqui eu estou fazendo o contrário uma superfície vai ser normal eu chamei de tangencial mas eu vou chamar agora de paralela uma superfície vai ser normal e a outra superfície vai ser paralela certo? então vamos lá eu vou colocar aqui uma superfície pode ser um um círculo que é normal ou melhor desculpa que é paralelo a esse plano aqui e eu vou colocar um outro também que é paralelo ao plano então essas duas superfícies aqui também tem AN o mesmo vetor AN como o seu vetor direcional de superfície tá? o mesmo vetor AN e eu vou agora colocar completar essa região com uma superfície aliás não ficou muito paralelo mas eu vou corrigir isso aqui com uma superfície normal acho que assim está bom o suficiente com uma superfície que é normal ou seja a minha superfície cruza em qualquer um dos pontos a 90 graus da minha interface e aqui esse cruzamento seria representado por algo assim uma seção aqui reta que divide essas duas partes superfície vamos então agora calcular quem é o fluxo magnético ao longo desta superfície então obviamente esse fluxo vai se dividir entre essas três faces vamos dizer que esta face aqui seja a face superior essa face aqui seja a face inferior e obviamente a parede do cilindro é a face lateral então a gente sabe que a integral fechada B DS é igual a zero só que quem é essa integral fechada ao longo de toda a superfície aqui é a integral fechada ao longo de todo o cilindro eu posso dividir essa integral em três parcelas a integral na tampa superior eu posso colocar assim a integral superior essa integral não é mais fechada uma vez que essa superfície não é fechada de B DS mais a integral na tampa inferior de B DS mais a integral na tampa lateral na lateral não é tampa na lateral de B DS aqui o B é qualquer valor de B B1 ou B2 onde quer que eles estejam e tudo isso é igual a zero vamos continuar a nossa análise certo vamos parar para prestar atenção nessa terceira integral aqui não vamos fazer na ordem vamos ver quem é essa integral BDS na tampa superior então a integral na tampa superior de B DS é igual a quem bem a gente dividiu B2 em duas componentes B2N e B2T e nós sabemos aqui que DS aponta na direção de AN na mesma direção de AN portanto a gente pode colocar o DS aqui só um só um momentinho pronto vamos colocar ele de azul para ficar diferente então esse cara vai ser o DS quando eu faço esse produto B vezes DS o que resulta aqui obviamente DS como aponta na direção de AN eu posso escrever como B interno AN vezes o módulo de DS então aqui o módulo de DS AN eu posso dizer que esse vetor DS é DS vezes AN naturalmente quando eu faço esse produto interno aqui isso me dá a integral de B2N esse produto aqui é B2N sem um vetor isso aqui é um escalar o que representa o módulo do vetor B2N ou eu posso colocar assim módulo de B2N para ficar um pouco mais explícito que esse cara aqui é escalar integrado na área o truque agora dessa integração está em considerar que esta superfície ΔS tem um volume que tende a zero então eu vou dizer que esse volume tende a zero eu estou pegando este cilindro e diminuindo para que esse volume seja cada vez menor se esse volume é suficientemente menor eu posso dizer que o B2N não sofre uma alteração tão grande em torno dessa área dessa área S se esse é o caso esta integral vai ser igual a B2N vezes a área S da tampa superior esse é o fluxo que sai para fora dessa tampa o que vai acontecer na integral do fluxo aqui para a tampa inferior deixa eu apagar aqui naturalmente a gente sabe que o DS neste caso estará apontando para baixo por que o DS vai estar apontando para baixo aqui neste caso porque eu estou integrando o fluxo eu estou calculando o fluxo dessa superfície e o fluxo é calculado sempre para fora da minha superfície então na parte inferior esse fora entre aspas é para baixo portanto o meu DS será vamos fazer aqui a integral a integral na tampa inferior de B DS aliás aqui faltou dois B2 DS aqui na tampa inferior vai ser igual a B1 por que B1? porque agora nós estamos dentro do ambiente por que eu fiz isso aqui? troquei um com dois desculpa pessoal deixa eu só corrigir aqui B2 B1 eu acho que eu falei certo e escrevi errado eu espero que tenha sido isso mas vamos lá aqui é o meu 2 e aqui é o meu 1 os cálculos estão certos eu só troquei aqui na hora de escrever aqui vamos lá então B1 DS só que DS agora está apontando na direção menos AN menos AN então esta esse produto aqui vai dar a integral na tampa inferior de menos B1 normal pela mesma razão né DS de novo se a gente faz com que esta este volume aqui tenda a zero ou seja essa superfície aqui vai tender a uma superfície infinitesimal esse produto vai dar menos B1N vezes a área da tampa inferior então S área né inf de tampa inferior beleza encontramos esses dois termos vamos agora trabalhar no terceiro termo então eu quero a integral de da tampa lateral de B TS beleza aí agora é um pouquinho mais é interessante a gente está calculando o fluxo nessa lateral ou seja na lateral do cilindro aqui perceba que na lateral do cilindro se as minhas componentes B1T e B2T se essas componentes são tangenciais à superfície elas são tangenciais à interface então elas são ortogonais a essa lateral e toda a componente que entra sai do outro lado então a minha componente B2T que entra aqui na minha lateral B2T sai na outra lateral ou melhor na outra lateral não é no mesmo a lateral mas ela sai do lado contrário a minha componente B1T que entra num lado do cilindro ela sai do outro lado do cilindro é interessante isso né se eu faço com que ela não mude entre um lado e outro essa integral vai ser zero e como é que a gente vai fazer com que ela não mude fazendo o volume ser pequeno então quando esse volume é muito pequeno não haverá diferença entre esses dois pontos aqui da minha componente do campo densidade de fluxo magnético se a gente olhasse de cima se a gente olhasse de cima é como se toda a componente de tangencial entra e sai V1T ou V2T tanto faz entra e sai de tal forma que a soma dessas componentes em torno dessa superfície é igual a zero então essa é mais uma razão pra gente fazer esse volume ser igual a zero então esse cara daqui já é igual a zero por conta disso fazendo esse volume ser pequeno então o que que resulta pra gente V2N o módulo de V2N vezes a área na tampa superior menos V1N vezes a área na tampa inferior mais zero é igual a zero é óbvio que isso é verdade pra qualquer superfície que você escolher mas aqui nós escolhemos o cilindro né então por conta disso as duas áreas são iguais isso implica que as componentes normais do vetor densidade de fluxo magnético são iguais V1N igual a V2N fazer um igual mais bonitinho mais retinho ok o que que isso diz a respeito do campo magnético o que que isso diz a respeito do campo H a gente sabe que B é igual a mi vezes H né então portanto V1N é igual a mi1 vezes H1N e B2N é igual a mi2 vezes H2N portanto a nossa conclusão é que além desta forma né que a gente tem uma relação matemática entre as componentes normais do vetor densidade de fluxo magnético a gente tem a relação H1N vezes mi1 é igual a mi2 vezes H2N então essas são as condições de fronteira para os vetores normais do vetor densidade de fluxo magnético e do vetor campo magnético H ok mas nós já temos essas condições para as parcelas normais agora a gente precisa encontrar essas condições para as parcelas tangenciais então vamos fazer isso óbvio que a gente vai fazer com a outra lei né essa aqui é a lei de Gauss lá vou eu de novo fazer quadrado né lei de Gauss para a magnetostática e essa aqui é a lei de Ampere beleza então vamos agora avaliar né segundo a lei de Ampere então beleza vou colocar a lei de Ampere aqui novamente que é a integral numa linha fechada de HDL a gente chama esse tipo de integral de circulação é igual a corrente I envolvida por esse laço então novamente vamos fazer uma linha que separa os dois meios e vamos dizer que o meio superior aqui tem uma permeabilidade magnética 2 e o meio aqui tem uma permeabilidade magnética 1 certo de novo nós vamos separar os meus dois campos em suas componentes normal tangencial e desculpa normal e tangencial então vamos colocá-las aqui já que são as mesmas no mesmo sentimento que a gente teve anteriormente nós precisamos definir algum tipo de curva linha que também siga separando as componentes normal e tangencial então a nossa curva ela vai ter que cruzar ortogonalmente a interface e seguir paralelamente a interface depois voltar porque que a gente faz isso para que quando a gente fizer o produto HDL a gente consiga ter aí componentes que esse produto fica evidentemente fácil a forma mais simples da gente fazer isso é através do retângulo então vamos traçar um retângulo agora esse retângulo é uma curva certo ele não é uma área ele é uma curva e vamos dizer que esse retângulo tem pontos A B C e D então vamos dizer que ele tem pontos A B C e D e nós vamos integrar ao longo desses trechos só que agora a gente vai integrar HDL então acho que faz sentido a gente trocar esse B aqui por H mas a análise é a mesma só que agora a gente vai fazer os nossos cálculos para o vetor H então H2 vai se decompor em H2N e H2T e H1 vai se decompor em H1N e H1T da mesma forma H1 normal o vetor vai ser igual a H1 produto interno AN AN é o vetor normal aqui dessa superfície vezes o próprio vetor AN ok e o H1T é igual a H1 menos H1 normal ok então a gente tem aqui os nossos dois vetores a nossa definição aqui do vetor normal e do vetor tangencial mas veja aqui o nosso percurso agora quais são os percursos em que vão valer as componentes normais no percurso DA e no percurso BC no percurso DA e no percurso BC a gente tem aqui o produto entre esta linha esse comprimento e os vetores H2 e H1 N já nos trechos AB e CD que está valendo aqui são H2T e H1T então vamos fazer essa integral eu posso dividir a minha integral HDL ah falta um detalhe muito importante essa integral é igual a corrente envolvida então vamos dizer que exista uma corrente na interface entre esses dois meios então vamos dizer que existe uma corrente superficial K e vamos colocar essa corrente aqui entrando no plano porque que a gente vai colocar ela entrando no plano porque se você fizer a regra da mão direita você aponta o seu polegar na direção da corrente e os seus dedos vão apontar na direção do giro do fluxo do campo elétrico do fluxo não do próprio campo elétrico mas também do fluxo então se você coloca o seu polegar na direção da corrente o dedo vai girar na direção do campo magnético então os dois vão ter uns sinais positivos essa corrente aqui vai ser positiva no final das contas então vamos dizer que existe uma densidade de superfície K e essa densidade está aqui representada pela sua componente nessa direção na componente ortogonal ao laço que nós fizemos aqui com essa curva L beleza então essa integral aqui em HDL vai ser quanto? vamos primeiro dizer quem são as nossas dimensões aí a gente vai dizer que existe uma dimensão aqui ΔW a largura desse nosso laço e vamos dizer que existem duas dimensões aqui de altura então vamos chamar essa altura aqui de ΔH2 porque é a altura desse quadrado no meio 2 e vamos dizer que existe aqui um ΔH1 a gente pode chamar esses pontos aqui de outras letras isso facilita um pouco essa integral então vamos dizer que nesse ponto aqui nós temos um ponto D' que está entre A e D e vamos dizer que nesse ponto aqui nós temos um ponto B' só para a gente separar e conseguir fazer essa integral em mais trechos por que isso é importante? o que isso vai ajudar a gente? isso vai ajudar a partir do momento em que a integral de D a D' vai ser em função de H1N e a integral de D' a A vai ser em função de H2N então a gente separa aqui as parcelas na integral e essa integral de B' vai depender de H2N e a integral de B' a C vai depender de H1N ok então vamos fazer essas integrais vamos começar em A então a primeira integral é a integral em A B de H DL vamos logo encontrar quem são H e quem são DL tá? DL aqui é o meu vetor unitário na direção tangencial então vamos chamar esse vetor de AT o vetor unitário na direção tangencial e o meu vetor unitário na direção normal da mesma forma que a gente fez lá com o campo densidade de fluxo magnético então a gente tem esses dois vetores unitários que apontam nessas direções aqui beleza então eu já vou colocando aqui os meus resultados porque são várias parcelas então eu vou economizando tempo a minha primeira parcela nessa soma será o vetor H interno DL 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 do comprimento vezes o meu vetor AT DL eu na verdade já poderia fazer esse produto aqui porque esse produto vai ter o mesmo módulo DH2T então vamos colocar assim fica mais simples certo de A no trecho AB ok mas aí vamos ao segundo trecho o segundo trecho vai ser B até B' então B' D quem é o vetor aqui nessa direção o vetor nessa direção é H2N só que note que nessa direção ele está apontando na direção contrária de DL que DL aponta na direção AN e o meu percurso está na direção contrária portanto vai ser H2N DL com menos 1 por se tratar de uma direção contrária então menos menos H2N DL por quê? porque H2N aponta na direção contrária do meu percurso ok mas o que vai dar menos também então já vamos colocar porque estou na direção contrária menos a integral de B' C de quem? de H2N não desculpa H1N agora a gente está embaixo aqui então H1N DL agora agora na direção CD no trecho CD então a integral de CAD de quem é o campo nessa direção? H1T 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 faltou aqui separar essa integral novamente a gente está caminhando no sentido contrário da componente transversal então menos menos H1T DL E aí agora no trecho D' como a gente está indo na mesma direção de AN mais integral D' D' H1N H1N DL mais estamos na mesma direção e agora a gente vai terminar esse ciclo D' 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 D'A H2N DL tudo isso é igual a corrente envolvida aqui pela nossa lei de Ampere quem é a corrente envolvida é a minha densidade vezes o comprimento então eu posso dizer que esse cara é K vezes ΔW ok então vamos agora resolver uma por uma todas essas equações então a primeira equação H2T VDL eu estou integrando aqui então se eu estou integrando uma componente que aponta na mesma direção da linha essa integral é simplesmente a componente vezes o comprimento da linha e o comprimento da linha aqui é ΔW então H2T H2T ΔW menos H2N quem é esse comprimento? H2N está aqui BB' esse comprimento é ΔH2 ΔH2 menos H1N ΔH1 menos H1T esse comprimento aqui é qual? C até D então de C a D o comprimento é ΔW mais H1N qual o comprimento? DD' DD' D' é ΔH1 mais H2N ΔH2 que é esse trecho aqui trecho D' A ΔH2 igual a K que é a minha decidade de corrente ΔW ok então vamos ver se a gente tem aqui equivalências, igualdades a gente tem aqui H1N ΔH1 e H1N ΔH1 a gente tem aqui H2N ΔH2 e H2N ΔH2 e a gente tem ΔW em todos os pontos aqui então ΔW 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 o que resulta em H2T menos H1T é igual a K essa é a nossa segunda condição de contorno e ela diz respeito ao vetor campo magnético se a gente quiser expressar esta igualdade em função do campo densidade de fluxo magnético é só a gente lembrar dessa relação aqui B igual a μ vezes H ou seja, H igual a B sobre μ portanto B opa B2 T sobre μ deixa eu tirar isso aqui menos B1T sobre μ igual a K obviamente se K é igual a 0 a gente tem a igualdade entre as componentes transversais então se K é igual a 0 o que a gente tem? H2T é igual a H1T e B2T sobre μ 2 é igual a B1T sobre μ 1 μ2 aqui μ1 ok? beleza o que falta mais pra gente? vamos encontrar então qual é o ângulo que essa componente altera interessante essa essa análise então vamos ver isso 3 vamos encontrar o ângulo né de ou melhor a relação entre esses ângulos entre os ângulos de inclinação então vamos pensar sobre isso vamos dizer que existe um ângulo θ1 do campo em relação a normal então vamos desenhar aqui a interface e vamos dizer que existe naturalmente o nosso ângulo o nosso a nossa componente normal a n que aponta na direção normal a interface e eu terei dois valores de permeabilidade magnética μ2 e μ1 beleza vamos colocar aqui uma guia normal aqui e vamos dizer que existe um campo vamos fazer com o campo H certo vamos dizer que existe H1 e H1 está desculpa H2 aqui na parte 2 e H1 na parte 1 vamos colocar ele num ângulo diferente a gente vai chamar esse ângulo aqui de θ2 e esse ângulo aqui de θ1 obviamente se o nosso meio é isotrópico H e B sempre apontam na mesma direção no mesmo meio então se H aponta nessa direção B vai apontar também na mesma direção aqui nesse caso H2 e B2 H2 e B2 apontam na mesma direção sempre por quê? porque H2 é simplesmente um produto de B2 que eu posso relacionar os dois com essa relação aqui apontam sempre na mesma direção e eu vou até colocar isso com 1 1 1 vou expressar esse cara daqui com 1 vitor também naturalmente aqui no meu meio 1 H1 e B1 também irão apontar na mesma direção então se eu tenho aqui H1 e B1 os dois são paralelos pela mesma razão B1 vai ser V1 vezes H1 ok como é que eu posso encontrar esse ângulo θ2 eu sei que a tangente desse ângulo é igual a quem? é igual ao meu cateto oposto sobre o cateto adjacente então aqui o cateto oposto de θ2 é este comprimento aqui esse comprimento aqui é quem? é H2 tangencial então a tangente de θ2 é igual a H2 T sobre H1 normal e portanto eu também sei que a tangente de θ1 é igual a H1 tangencial sobre H1 normal então eu posso fazer a razão entre essas duas quantidades eu posso expressar isso como tangente de θ1 sobre a tangente de θ2 e essa essa como chama-se esqueci a palavra me fugiu essa divisão essa razão era a palavra que eu estava procurando essa razão será igual a eu estou colocando tangente de θ1 no numerador então H1T sobre H2T vezes H1N o que eu estou fazendo aqui é H2N H2T H2N H1T H1N ok então vamos vamos corrigir isso aqui tangente de θ1 é H1T sobre H1N tangente de θ2 é H2T sobre H2N só que aqui a gente está invertendo beleza então aqui a gente pode comparar a gente pode comparar com o que a gente já encontrou antes vamos ordenar aqui colocar o tangente junto H1T H2T vezes H2N sobre H1N as componentes normais de H nós vimos que tem essa relação aqui então nas componentes normais eu posso dizer o que eu estou procurando estou procurando H2N sobre H1N então eu vou dizer que H2N sobre H1N H2N sobre H1N é Mi1 sobre Mi2 então eu sei que essa parte aqui é Mi1 sobre Mi2 E essa parte tangencial a parte tangencial é igual como a gente está vendo aqui portanto essa razão aqui vai dar 1 e essa razão vai dar Mi1 sobre Mi2 então Mi1 sobre Mi2 então a gente encontra a nossa relação aqui entre os dois ângulos tangente de θ1 sobre a tangente de θ2 é igual a Mi1 sobre Mi2 quando K é igual a zero quando K é igual a zero na interface se K é diferente de zero então você tem que considerar estas relações aqui você não pode simplesmente cancelar esse cara e dizer que ele é igual a 1 você não pode fazer isso então é isso pessoal vimos aqui a questão das condições de fronteira e vamos no próximo vídeo ver a questão dos circuitos magnéticos e isso concluir o nosso capítulo 8 então acho que além desse vai ter só um não acho que eu vou colocar dois não certo que o outro seria o assunto de forças magnéticas em núcleos mas eu não vou colocar isso não fica como um extra se vocês quiserem se aprofundarem tá bom pessoal então é isso obrigado